Tocava uma gaita, é, viu, assistiu? Olha, assisti. A gente brinca muito com isso. Vocês brincam muito com isso? É, não, o que acontece aí nos capítulos, o Thomas, ele vai mudando. Gamecast. E aí, Gamecasters, estamos de volta com mais um episódio. Vou falar pra vocês, a fase da aborrecência, quer dizer, a adolescência, é difícil, né? É complicado, né, Laura? É difícil, porque quem é indicado, nunca passou, se você ainda não passou, com certeza vai passar por aquela fase que, ai, tudo é desinteressante, tudo é chato, mal morto, é uma conta da vida ali da pessoa, né? Pode, pai, eu vou te falar que aqui o papo é reto, entendeu? Ih, meu irmão, solta uma brasa. Papo é reto. E falando nisso, o nosso convidado de hoje, que traz esse personagem na novela, ele é influenciador, ele é ator, ele é um carisma em pessoa, seja bem-vindo, nosso querido Henrique Skerz. Zela! Eu sabia! Eu não tô conseguindo falar o sobrenome, né? Henrique Skerzela! E aí, como vocês estão? Estamos bem, estamos bem. Bem-vindo, bem-vindo. Pô, muito obrigado. Hoje teremos mais risadas, então, do que na novela. Não, sim, óbvio, né? Vamos sair do personagem, né? Tá bom, já tava todo mundo querendo pegar ranço, cara, só fica, né, com caramba. É isso que eu ia perguntar pra você. Você tem alguma relação com o seu personagem? Vocês têm similaridades? Assim, eu acho que a gente é muito parecido, óbvio, em algumas coisas e não em muitas. Conta aí pra gente algumas. Que nem, música. Música, pra mim, é todo o tempo. Você ama? Todo o tempo, todo o tempo. Tá sempre com o fonezinho de ouvido ali. Absurdo, absurdo. Tanto que eu escuto música. E o Thomas é a mesma coisa. Eu acho que a única coisa que, tipo, a gente é meio... De nada a ver é essa parada de ser desinteressado em tudo. Entendi. Assim, óbvio, eu acho que todo mundo, como você disse, todo mundo já passou por uma fase dessa e se não passou, vai passar. É. Não querer tá muito afim de falar. Não quero fazer esforço, nem nada. No momento da vida a pessoa vai ficar chata. Óbvio. Todo mundo tem um momento chato ali. Sim. E aí, eu acho que isso daí, minha fase já passou, sabe? Sim. Aí agora eu tô mais... Com certeza. Você era meio tímido, assim, ou não? Você é mais extrovertidão? Depende. Depende de dar um de outro lado. Ah, você é mó solta. Aqui com a gente você é mó... A gente chegou sorrindo. De boa, mó simpático. Que bom, que bom. Não, mas aqui eu acho que eu tô tranquilo. Mas... Tem horas que dá uma travada. É que tadinho também, ele chegou aqui no estúdio, só pra vocês saberem de casa. Tá tendo uma energia caótica, gente. Tá parecendo um zoológico. Gente, juro. A nossa diretora e a nossa produtora estavam testando a brincadeira de hoje, que vai ser polêmica. Surpresa, já vocês vão saber, mas a gente tava no teste. Eu tô de medo. E ele chegou com uns berg... Ah! Nossa produtora... Ele entrou, assim, tipo, onde é que eu tô me mergando? Não, eu falei, ué, o que tá acontecendo? Então, Jesus, me levaram pro zoológico de São Paulo. Mas é isso, né? Pra isso que é o entretenimento. É isso, é isso. E falando em entretenimento, como que você começou aí na sua carreira e tudo? Olha, eu vou... Como ator, eu assistia a Carrossel. Ah, fofinho! Olha! O absurdo. E aí eu falei pra minha mãe, falei assim... Ele falou que preferiu o Cirilo, né? Não, não, não. Eu gostava de tudo. Contanto que meu castigo era não assistir, tá? Olha! Tipo, se eu fosse mal na prova, alguma coisa do tipo, não fazer lição... Você pegou BS? Tá com 20 anos? É, 8. Oito na época. Aí eu falei pra minha mãe, falei assim, ó, quero tá lá. Aí ela, não. Lei da atração, já. Não, é assim e tal. Falei, então tá bom. Eu entendi alguma coisa que ela falou. Não, mas eu só concordei e falei, não, é isso. Era teu sonho mesmo aí. Ah, tudo mais. E aí eu não parei mais. Aí eu comecei como modelo, tudo. E aí faz uns dois, três anos. Começou a trabalhar como modelo. É. Fotográfico, passarela também. Não, passarela não. E seu primeiro trabalho como ator foi aqui ou... Não, com ator não. Já tinha começado também. Eu fiz algumas coisas, mas como elenco fixo é aqui. Legal. Muito legal. Quem que você se inspirava? Agora eu fiquei curioso. Quem que você se inspirava no carrocél? Se inspirava? Pô, legalzinho esse aqui. Não, eu acho que eu nunca tive um... Alguém, tipo, favorito. Assim, eu gostava no geral. Ah, tá fazendo uma média só porque o Nipo está aqui. Não, não, eu juro. Não, não, eu tô falando sério. Não é média. No off. Tentei dar a chance. No off. Ele não pegou. No off, eu não queria ir. Tentei. Tentei. Mas não, suave. Demorou, demorou. A gaitinha lá. De boa. Eu lembro da gaitinha. Tocava uma gaita. Gaitinha. É, viu? Assisti. Olha, assisti. Não, mas tinha gaita. Tinha gaita no negócio. Pô, tá maluco. Calzando, sabe? Tadinho, ele fica no caralho. Eu nunca toquei gaita, mano. Calma lá. Brincadeira, tô calzando. Eu aprendi pra tocar gaita pra novela. Eu aprendi com o Bituca, né? Que era o... O menino, como é que fala? Homem, morador de rua e tal. Tipo, na situação de rua. E aí ele tocava gaita. A gente comia feijão na lata mesmo. Caramba, que da hora. Tive que aprender pra novela mesmo. Pô, legal. Você vê? Curiosidade de carrossel. Aí, ó. E, inclusive, agora nós estamos com um quadro novo aqui no nosso Cavecast. Que se chama Giro Cavecast. Que a gente vai acompanhar os bastidores de cada ator. Então, vamos ver os bastidores das gravações. Então, Henrique... Porque ele anda aprontando nos corredores do SBT. Vamos descobrir. Solta aí pra adoçar. Salve, salve, gente. Acabamos de chegar. E é isso. Agora a gente vai se arrumar e arrumar esse cabelo, né? Que eu acho que não tá legal. Bom, eu vou guardar minhas coisas. Que eu só trouxe meu fone. E uma corridinha. E é isso. Aí depois eu vou me arrumar. E eu não sei mais o que eu vou fazer. Aí a gente espera um pouquinho pra começar a cena. Até o Thiago falar assim. Vem, ela vai se gravar. Eu preciso achar a Gil. Porque eu esqueci minha bolsa no carro dela. Então, minha lente tá lá. Eu não gravo de óculos. Eu tenho que usar a lente. Então, a minha lente tá no carro dela. Tá tudo no carro dela. Eu preciso achar. Eu não sei nem se ela já chegou. Bom, agora eu vou sair do Henrique. E me transformar no Thomas. E é isso. Palma aí. Rapidão. Pra parecer bonitão, vai ter que arrumar o cabelo. Não, não, não. Não, não, não. Calma aí, não. Calma aí. Deixa eu falar. Calma. Deixa eu falar já. Palma aí. Já. Pronto, estou de Thomas. Agora sim. É que o Thomas não usa óculos. Mas eu não tô enxergando nada agora. Tirar uma fotinha agora aqui. Não é? Sim. Obrigado. Olha a pizza. Pizza é boa. Ah, muito obrigado. Parabéns. Bora ir pra maquiagem. Arrumar o meu rosto. E arrumar o cabelo. Que meu cabelo hoje eu acho que não tá muito da hora. Ontem tava com uma cara de domingo. Nossa, ontem tava com uma... Nossa, tá maluco. Só porque foi algum diazinho da semana. Não é. Né? É, não enxerga. Eu volto a acordar. Então tá ótimo. Tchau. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá suave. Tá ótimo. Muito gostei, né? Tá igual. Prontinho? Prontíssimo. Prontinho. Muito valeu. Prontinho. 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 Prontinho do Pé de Jovem. Prontinho. Prontinho. Prontinho até agora por aí. Prontinho do Pé de Jovem. Bom, gente, minhas cenas acabaram Agora vamos trocar Vou sair do personagem e tudo Voltar pro Henrique E é isso, essa foi minha rotina Um beijo, eu vejo vocês no Cavecast Pô, legal, vai um diazinho pro chá É, não, é tranquilo É de boa até E você gosta dessa rotina, é cansativo às vezes Você já encheu o saco do elenco Pior que não, eu gosto da bagunça Eu acho muito legal, não vou reclamar É uma parada que eu sempre quis Você causa um pouquinho também, você da turminha da bagunça Porque criançada é um caos Criançada é absurdo Você tem alguma história engraçada da galera? De bastidor? Do elenco? De alguma coisa, é Algum perrengue que vocês já passaram Ou que já aconteceu com você Pô, aqui eu acho que não Só quando eu gravei uma cena Acho que já passou, né Que era Quando a gente foi em Guararema gravar Eu tava dentro de uma lata de lixo Quê? É Que saudável É, eu fui investigar a banda Ah, assim Foi investigar As duas Foi investigar as duas É E aí Eu tava dentro da lata de lixo E eu tinha que seguir elas Só que tipo Eu quase caí Ixi Mas tinha lixo mesmo? Tinha coisa dentro? Não, era tipo O fundo era meu pezinho E então tinha aquilo Você andando na lata Você tava Tinha um tabiado É, bem desenho animado Sabe? Que legal isso E aí foi mó da hora Foi uma das cenas que eu achei mais da hora Que legal Chegou a tomar algum tropico lá na Não, mas quase Nossa, eu senti Quase foi Eu ia pra trás e falei Nossa, gente Se fosse eu Eu já tinha caído já A gente não tem essa coordenação Eu não tenho Não, eu Não consigo garantir Tem uma hora lá que eu falei É agora que eu caio Mas falando em cena Na que ele falou dessa cena Vamos fazer um react agora Assistir alguma cena em sua Vê esse rostinho bonito Como o Thomas aqui Vamos Simbora Sério, é o mesmo que você demitiu elas? Uhum E ainda foi pouco Caramba Pior que tá mó rolê Pra arrumar trampo hoje em dia Você acha que é fácil Ser chefe daquelas duas destrambelhadas? Pode ficar tranquilo Se eu quis dar um susto nelas Você age não a trairagem Aqui age nada, cara Amanhã elas vão lá Imploram pelo trabalho de novo E eu finjo que nada aconteceu Isso daí é bem zoado Não, não Isso aqui é a vida adulta, Thomas Tá bom? Tem mais milkshake de moranguinho aí? Pior que você acabou com tudo Ele é muito sorvete de morango E com leite também Ah Ô César, eu vou te dar a letra Pode falar Você tá colocando a culpa na Bettina e na Cris Mas no fundo a culpa é sua também Minha? Que culpa é minha, cara? Você tá doido? Eu tive que sair pra entregar o material De acampar pro Gabriel A culpa foi delas Elas que estavam responsáveis Peraí O equipamento que você ia levar a Pilar pra acampar Eu te falei sobre isso? É esse mesmo, por quê? Meu Deus Obrigado demais É... Então Se tem que ter um sorário De um beijado Não, não O Gabriel, ele prometeu Que não ia envolver a Pilar nisso Ele prometeu Se fosse você eu não dava mole não, tá? Papo reto mesmo Não precisa se preocupar não Você me virar, tá Thomas? Ó Coloca tudo na minha conta E a musiquinha rolando Vou falar real Ó Às vezes eu coloco uma musiquinha de verdade naquele cor É mesmo? E entra no teu mundo O que você curtiu de ouvir? Tipo, o que você curtiu de ouvir? Eu gosto muito de Frank Ocean De... Vocês conhecem Dá hora pra caramba Essa é a mais famosa, né? Qual? É... Glimpse of Us Aham É uma das mais famosas E Michael Jackson também Sei lá Tô... Agora que vai voltar Vai voltar agora, né? Muito bom E aí ele fala Muita gíria, né? Cada 20 palavras são 15 dias É gado, é papo reto É... E tipo, como é que é isso? É você que traz isso? Ou tipo, no roteiro já tá isso também? Não, eu acho que... Assim, às vezes tem no roteiro algumas Mas no meio... Você coloca também Porque é muito... Eu já falo muito, né? É próximo da sua É... Quais são as que você mais usa assim? Ah, eu falo muito pode crer... Pode pá Ele falou Suave Muitas vezes já Suave eu falo isso E como que foi o processo de preparação? De teste do seu personagem? O teste... Assim, eu achei muito da hora Porque eu fiz o teste também Pro Romer e Julieta Ah, olha Então eles já te conheciam Tipo, a galera É Já tava com a carinha aqui dentro Assim, é Pra quem que você fez? Hã? Então, eu não sei pra quem que eu fiz Ah, você fez o teste? Fiz o teste Não passaram pra... Não, não sei qual personagem que eu fiz Entendi Entendi Eu não lembro Entendi Não, mas foi bem, pô Foi bem, tanto que chamaram de novo Chamaram de novo Gostaram Gostaram do rostinho Bom, espero Então, vamos ser real Vamos ser real Sim, sim Mas eu fiz participação tudo lá Eu fiz o Romeu dos Livros Ah, que legal Que massa, cara Você tem uma carinha de Romeuzinho mesmo Você sabe de história Aquela carinha de príncipe encantada Caramba, aquele marutão Chega no riozinho da gata O galãozinho Mas a preparação acho que foi muito de boa Porque na hora que eu li eu já falei Caramba É muito parecido comigo Que legal Nossa, muito de boa Muito de boa E o teste você já se sentia, então? É, no teste Não, vou ser bem sincero Eu normalmente pra teste Antes eu fico tipo Ah, suave Mais um teste Tranquilo Aí chega na hora Dá aquele friozinho na barriga Caramba, cadê o teste na minha cabeça Dá aquele branco Eu tenho muito branco em teste Eu tenho muito branco A audição de musical é horrível Nossa Você sabe o que você vai fazer Você ensaiou Mas chega lá Esquece Dá sempre aquele branco A voz não tá no lugar Aquela coisa Aí na hora eu falei Caramba Você chegou a dar branco pro teste Aqui pra caverna? Não, na hora eu acho que Que foi Que foi Era pra ser É Mas aí antes do De me chamarem Eu fiquei Caramba, e agora? O que que eu faço? Porque eu fui um dos últimos Acho que tinha Quatro ou cinco tomas pra fazer E eu fui acho que o último Você tava desde o começo No processo É E aí eu fui o último A fazer o teste Aí eu falei Caramba, todo mundo já foi Todo mundo já foi Já tem um comparativo já, né? Não é o primeiro Meu Deus E teste é uma loucura Pra galera entender Porque teste às vezes demora meses Pra ter resposta Você faz o teste em janeiro Os caras vão Você fica naquela ansiedade Primeiro que eu fiz Foi até um Foi vídeo, né? Minha mãe fez o goma Era uma sereninha do goma Ela fez o sotaque Fez o sotaque certinho Mentira Que maravilhoso Foi absurdo Você tem vídeo aí pra mostrar? Então Se eu pedir pra ela Eu acho que eu Ia ser muito bom Se tiver a gente solta aqui Vou pedir pra ela Não, minha mãe fez o sotaque do goma Que maravilhoso Muito engraçado Que legal Mas O que eu tava falando? Do nervoso Que aí você foi o último Seu ok Aí na hora fluiu Não, na hora foi muito de boa Foi muito tranquilo Ah, que legal Você puxou o assunto do goma É legal falar Porque cara, o goma é aquele cara Super carismático Todo mundo liga o goma Sai, abraça o goma Super fofinho Ele tem você como um baita De um amigo Mas você já Paga pra ele Eu acho que é uma relação Eu acho que é uma relação entre Do jeito fofo É, é Não liga pra ele Eu acho que o goma Ele até falou já em um episódio Que ele tem uma relação minha Como se fosse um filho E eu acho que por Você não É, eu sei Você já tá lá tipo Beleza Ele se ilude É, eu fico tipo Ah, goma Tá bom, né? Tudo bom Deixa ele Mudar isso Não, eu acho que assim Depois do que acontece Aí nos capítulos É O Thomas Ele vai mudando Ele vai Vai ter alguém que vai mudar Vai amolecer esse coração dele Será 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 que teremos Eita Esse coraçãozinho Vai amolecer por alguém Envolve ali alguém Com um nome Tipo assim, ó Solta aqui É tipo um nome Olha a cara dele Será que ele te fala? Eu não sei Dica Ele já até ficou nervosinho Aqui, hein? Não sei Será que é óbvio? Ah, já faz alguns capítulos Que tá nesse lero lero E a relação E a relação com o elenco? Como vai essa relação Com o elenco? Vai ser perigosa Não, vai de boa Vai bem, vai bem? Vai de boa? Vai bem, né? Vai super bem, né? Vai super bem Tá tranquilo Entendi Ele tá fugindo Ficou vermelho, gente Ele ficou nervoso Vamos mudar Deixamos nós Com o dado têncio Não, não É tudo tranquilo O elenco, assim A relação de todo mundo É isso que vocês perguntaram Sim Não foi uma pessoa Específica Ah, não Não Se você quiser levar pra esse vier A gente nem trouxe isso, né? Ele que falou Ele já entrou nisso, né? Acho que ele ficou nervoso Não, jamais Não, tudo tranquilo Tudo de boa Pessoal muito legal Pessoal muito legal? Não, pessoal Ah, entendi 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 Pessoal no plural Ele tá dando umas fugidas Das nossas perguntas Mas a galera de casa Mandou muita pergunta Lá no nosso Instagram Caverna Encantada Pra você que quer aparecer Aqui no nosso telão, ó Entra lá no Arroba a Caverna Encantada Já manda lá Toda semana Nossa produção Separa lá uma caixinha de perguntas Você já joga lá E entra na nossa comunidade Verdade Fala na comunidade Cavecasters Que é uma comunidade Que a gente tem lá Naquele Instagram Que a gente interage Todo mundo interage A gente manda conteúdo exclusivo Entendeu? Entrem lá Aqui das gravações Exatamente Você tá fugindo das nossas Mas das deles Você não pode fugir Você não vai fugir Preparado? Primeira temos da Isabela.sza Se você fosse uma das crianças Qual você gostaria de interpretar E por quê? Olha, essa daí É uma boa pergunta Porque Puts, pior é que eu não tenho ideia Assim, tem duas Vai, vamos lá Eu acho que eu gostaria muito De interpretar a Lavínia A Lavínia Acho muito da hora A Lavadona Muito legal Muito legal Meio vilãzinha Meio difícil Vamos colocar três então É Fica à vontade O P de peste É, ele é muito bom também Você gosta de um Você gosta de causar Não, não É que assim O outro vai quebrar total Que é o André O Gui Tavares Você foi do 880 É Olha Não sei por quê Você gosta de personagens Que tem uma personalidade Tipo, específica É Tipo, pra você se aventurar E numa coisa nova É Se desafiar Eu tenho muita vontade De fazer tipo Um papel muito diferentão Assim Olha só É bom O que você já faz O Thomas já é meio diferente De você Já é diferente E como que você era na escola Você era mais o P de peste Ou você era mais o André Ele tem uma carinha de P de peste Você era o P de peste Ele tem uma carinha Não, eu era Eu era Eu era de boa Assim, eu era 880 Eu era de boa Aquela Ah, entendi Você tava em pó fileira Você me grava Ah, é de boa nada Olha ele que calzeiro Calzeiro Fala, pode falar Assim Meu livro Era enorme, né Era um livrão Era todas as matérias Em um livro só Ah, aquela postilona É Aí eu colocava na mesa, né Eu estudava muito Ah, muito estudioso Mas não acredita O celular ficava como? Aqui no livro Ah, olha lá Vem do jogo do Palmeiras Olha, eu trouxe pro Palmeiras Você tem cara de Palmeiras Caramba Caramba Ele conhece o outro Que é isso E aí eu colocava aqui, ó E ficava Se esteja o Breaking Bad inteiro Nossa, 12 temporadas Inteiro Eu fui ensino médio dele Foi muito produtivo Você vê como foi Estude Crianças não façam isso em casa Vai lá Próxima pergunta Dakami Sishas Se você encontrasse com o Thomas O que você falaria pra ele? Essa é a boa pergunta Olha, eu nunca parei pra pensar nisso É O que eu falaria pro Thomas? Ah, pra ele ser mais de boa com as pessoas, né Pra ser mais Mais sociável É, mais sociável Você seria amigo do Thomas? Olha, eu não sei Eu não sei se eu teria muita raiva dele Ou seria muito amigo Olha Essa é a questão Porque eu não sei se eu teria paciência Em lidar com uma pessoa desse tipo Eu acho que eu não teria paciência, não Ah, como você tá? Tô de boa É, então É uma pessoa com poucas palavras, né Não, eu quero falar tchau, né Não, às vezes É que assim Às vezes eu sou muito Thomas Às vezes, óbvio Às vezes Mas todo mundo Quero fazer nada Mas, pô Se todo fora, sim Dá pra acordar Se é tipo Thomas Ou se é tipo, sei lá, Betina Espivetado Ei, bom dia Alegria Não, não, não Eu não sou Betina Não, eu não sou Betina, não Ah, quando eu acordo Eu acho que eu nunca te imagino Eu não me imagino você Tipo, com o cara fechado assim, lá É difícil A Lau é muito, tipo Vibe boa, sabe Muito Betina Muito Betina Meio essa energia, né O tempo todo Filhadaça, assim Ela é muito Ligada no Próxima pergunta da galera de casa Da Lelê HVSL Se você fosse um doce Qual você seria? Doce, mãe Doce Que doce de batata doida Eu vou falar Os meus favoritos Ou Paçoquita Ou chiclete Delícia Paçoquita ou chiclete Paçoquita, que específico, né Tipo, eu pensei que fosse uma sobremesa Alguma coisa Você gosta de De guloseiminha É Você já provou aquela paçoquinha de açaí? Não Paçoquinha de açaí? Você já provaram aí em casa? Nossa, eu não sabia que tinha Açaí Com o pa... Só com a... É, não dá Desculpa Próxima pergunta Mas eu gosto muito Eu ia até fazer uma piada Nem vou É, o similar da Lelê Falou O Thomas possivelmente terá um romance na novela Sou totalmente Hashtag Christmas Cris... Cris... Será? Neste Natal I wish you a Merry Christmas I wish you a Merry Christmas A gente brinca muito com isso Vocês brincam muito com isso? É, não Com o nome Cris... Ah, entendi Entendi Ah, eu lembro Calma lá Nossa, calma lá Não, mas será que teremos? Será? Ah, já tá nisso aí Faz uns baita Mas aí se ele tá fazendo uma pergunta sobre isso, né? Não, ó Eu... Será que eu falo? Come um brigadeirinho que você fala, gente Ó Nossa, pior que esse daqui tá com uma carinha muito Calma, Denise Você tá abrindo com Nutella Já pode comer Ó Ah Ele coçando até Vai ter um romancezinho Teremos Ah, ele soltou Alerta de spoiler Bravo Teremos algo, galerinha Teremos algo, hein Teremos algo Vai ter bitoquinha na caverna Ui Ui, ui, ui Depois dessa gente Vamos felizes aqui pra última A última pergunta Que é da nossa comunidade Que é a galera Da nossa comunidade do Instagram Que vocês podem mandar perguntinhas exclusivas lá E a gente vai olhando A gente já recebeu aqui uma perguntinha A gente vai perguntar aqui pra você Pera dois segundos que eu tô entrando aqui na perguntinha Ela é meio-meu Não, é de boa Eu até Pera Aqui Da Amanda MSR O Tomás já te deu algum aprendizado importante, Henrique? Vai profunda Nossa Uau Não esperava É Nossa, caramba Me quebrou nessa daí Eu acho que sim Vamos falar que sim Que tipo Vendo desde o começo E até agora O personagem Eu acho que ele vai tendo uma evolução Como pessoa Como Atitude com os outros Tudo Como se trata As pessoas Não de forma Rabugenta Como ele Aparenta ser As vezes é só uma fachada Não é mesmo? É As vezes pode ser só É só uma proteção Porque o coração sempre precisa de alguém Pra Isso que eu ia falar Uma coisa que ele pode ter aprendido É que o amor Ele pode amolecer ali O lado ruim das pessoas Sim As vezes é só uma autodefesa Pode ser que sim Então assim Ele me ensinou que Não precisa ser assim com as pessoas Tá certo Tipo, óbvio Fases e fases Né Temos dias que Tamo bem Tamo bem Não tamo Isso faz parte da vida É Mas pô Não precisa ser assim sempre, né Sempre ter empatia E pensar nos outros, né Antes de fazer qualquer coisa É isso aí É isso Nossa Caramba Caramba Falei legal agora É isso Chuva de curtinho Nesse momento Que homem Que homem Você vê que Cavecast a gente fala besteira Dá risada Mas também tem papo reto Tem coisa séria Filosófico Reflexivos E fala em filosofia Teremos a próxima filosofia Aqui senhoras e senhores Porque chegamos ao momento Do joguinho Nossa Que não tem nada a ver com filosofia Ah tá Eu falei que Eu amei esse link Eu falei que 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 O que que você acha De Nosso joguinho mudou de última hora Porque aqui a gente Trabalha Entendeu Papo A gente cria na hora Como é que vai ser O joguinho de hoje Que você sabe Já comprei o Cavecast Porque pra cada convidado Que vem aqui No nosso programa A gente cria Joguinhos específicos Personalizados Personalizados E por algum motivo A produção não gosta de você Eu percebi Eu gosto Eu percebi Não, mas é que A produção Acho o Thomas Muito quietinho Muito na D Aí pra dar um choque Uma revivada nele A gente vai ter esse joguinho Quer ver? Chega mais produção Traz aqui pra gente explicar Gente, eu tô nervosa Palmas pra Aninha A produção Vem Aninha Vem Aninha Aquele tchau pra câmera Aninha Nossa produtora maravilhosa Gente, eu tô nervosa É real Ela é agente do caos Do Cavecast Eu tô na dúvida Se eles são fãs Ou haters da gente É Ela tem um É um estacato É um cortezinho Isso aqui Dupladores, né? Marcelo, por favor Manda isso pro ar Temos aqui A nossa máquina de choque Ai meu Deus Eu tô muito nervosa, gente Vai começar o nosso jogo Do episódio de hoje Que eu particularmente Estou com medo Nunca tive tanto medo De algum jogo Do Cavecast Porque a nossa profissão Nos permite fazer na vida São caminhos maravilhosos Privilégios da profissão Enfim, é o seguinte A gente vai pegar Cada um vai pegar Um negocinho desse Vai segurar Vai começar a tocar Uma musiquinha Isso aqui, tá? Isso, vai começar A tocar uma musiquinha Na hora que acender A luz verde A gente tem que apertar Esse Tem um botãozinho Aqui em cima Tem um botãozinho Aqui em cima Tem um botãozinho Aqui em cima Se a luz Ficar verde Você tem que apertar O último apertar Leva um choque E o primeiro apertar E quem apertar Antes da hora Também vai levar um choque Ou seja Você tem que apertar No tempo certo Vai rodar uma luzinha vermelha Vai tá aí tocando Um negócio aí Uma música Um som Sei lá se é uma música A hora que ficar verde A hora que ficar verde aperta Você apertar antes Toma Se apertar O último que apertar Toma Toma também A brincadeira é tomar choque Preparado? Não A gente também não Mas vambora Tá, eu vou apertar aqui Só recapitulando Eu vou apertar Vai tocar o negócio Vermelho Ficou verde O último que apertar Tomou Tá bom Ai, que Deus Não te proteja Não, não Peraí Que da hora Não acaba Eu tomei um choque Meu Deus Tomou dois Que da hora Vamos de novo Sai de novo Vamos Que maluco Você tomou um choque Nossa Deus Eu tomei um choque Aquele que apanha Vamos de novo Eu tomei um choque No braço inteiro Nossa eu senti um braço inteiro Gente, vamos de novo Gente, eu tomei um choque também Você apertou antes Você apertou acho que no vermelho É, você pode ter apertado Eu não tomei Eu não tomei Eu não tomei Nossa, você foi rápido Então o Nicolas ganhou por enquanto Ah, que alegria Obrigado Eu senti um choque Eu senti um choque Zoom No braço inteiro Caraca, cara Tá, já que o nosso Querido convidado Gostou da brincadeira Vamos de novo Vamos de novo Não, três Não, três Pode pegar Pode pegar Pode pegar Não vai dar nada Não tá quente não Não, eu tô Vai que dá choque aqui Do nada Pode ir? Vamos, vamos Três, dois, um Não gostei disso aqui Zueira, zoeira Vai Não acaba Ah, eu tomei choque também Tomou de novo Tomei de novo Eu peguei o premiado Eu não tomei Que da hora E homenagem E homenagem aqui O tic-toc Vai, receba Nossa, eu suei legal aqui Nossa, cara Eu tô suando Que alegria Nossa, mas eu apertei certo Nossa, as rezas foram bravas Deixa eu botar até o anel de novo aqui Peraí Que a gente tinha até tirado Eu levei dois choques Essa aqui meteu um louco aqui Não, amigo É melhor tirar o anel Porque senão vai que dá choque A corrente elétrica é a maior Nem precisou Eu nem sei se é verdade Eu falei, mas tá bom Na dúvida Nossa Eu achei que era o último a tomar choque Não Não, não precisa tomar o choque Então, eu acho que é o primeiro que aperta o resto Toma choque Será? Será que é isso? Deve ser isso Ah, pode ser Bom, é nesse clima aí Pode ser É nesse clima aí chocante Que nós terminamos o episódio de hoje Maravilhosa A gente é muito Nossa, aposentadoras Obrigada, Henrique Eu que agradeço Eu que agradeço Foi muito da hora Foi maravilhoso Você é incrível Você é um cara massa Muito obrigado Marca de um ator legal Parabéns, viu, cara Mais sucesso na tua carreira Muito obrigado Espero você de volta com o teu crochêzinho Aqui na fase de duplas, né Claro, pra gente trocar uma ideia Lá no Natal, lá no Christmas Ah, boa Nossa, que sacada de marca Então, a gente tá pegando fogo hoje A gente tá Essa foi boa Mas tamo junto, irmão Sucesso, viu, man Obrigadão E pra vocês aí de casa Nosso muito obrigado pela audiência Continuem nos acompanhando Porque o Cavecast A gente tá toda terça-feira Logo após a novela Lá no canal da TVZ Exatamente Não deixem de acompanhar a novela Sigam a gente nas redes sociais Entrem na nossa comunidade Cavecasters E a gente aguarda vocês No próximo episódio Beijo, gente Tchau Beijo Tchau 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 Obrigado.